fala ninja beleza bem vindo ao curso estoque sem complicação a partir de hoje a gente vai começar uma série chamada sem complicação a gente já tinha dvpl sem complicação então agora eu tô fazendo estoque sem complicação compra sem complicação faturamento sem complicação financeiro sem complicação e outros módulos sem complicação porque vai ser uma série para facilitar a sua vida seu dia a dia se você tá aí com problema sobre saldo de estoque estoque conceitos de estoque você não tem uma apostila porque hoje na 12 dificilmente vai encontrar uma apostila boa de qualidade então tô criando essa apostila online eletrônica que você vai poder acessar quando você quiser todo esse material ok só que você tá com um mapa mental você vai baixar esse mapa mental do curso então na liberação do curso vai começar a ver aqui então a gente tem o primeiro módulo é que a liberação dia 14 de junho tá e um exemplo se clicando em cima de uma aula 19 de junho vai mostrar quantos dias para liberar a aula então tem esse cadeadinho por enquanto não está liberado tá então se a gente ver aqui dia 14 de junho aqui quando começa 19 21 até dia 26 a gente vai falar sobre o proteus o que é o proteus que que é o módulo você conhecendo proteus por dentro módulo de estoque que é um um sistema modular como se chama as funções do proteus onde você pode chamar menus tudo isso daí isso tudo sobre o proteus você vai ter nesse primeiro módulo então nesse primeiro módulo geralmente é de compras estoque vai ser sobre o produto o que é o produto que esse produto a gente vai dar os conceitos e aplicar dentro do proteus ok é mas se eu não for do proteus eu posso usar sim o conceito de estoque não muda é mundial custo médio saldos no mundo né mas vai não vai conseguir aplicar dentro do proteus mas é o proteus para você ter uma ideia é uma ferramenta que tá hoje no mercado e de cada dez empresas quatro empresas tem proteus você tá vendo aí se você tem proteus e você quer melhorar sua qualidade de trabalho profissional lembra esse curso profissionalizante que você vai aprender muito com ele ok e sempre vão mais aí você vê que a gente já tá com 360 vídeo-aulas e entre estoque é a programação linguagem programação que eu chamo da tríade do sucesso do atendimento ao cliente você quer ter esse sucesso de atendimento ao cliente atender seu cliente com maestria com excelência então a gente vai ter três pilares para isso tecnologia negócios e autogestão dentro da autogestão produtividade coaching profissionais de TI entre outras ferramentas de produtividade e de life coaching e coaching para profissionais todas essas ferramentas aí e de produtividade você tem pomodoro você tem trello de gestão de projetos e tem x-mind então são esses três pilares que eu vou trabalhar sempre no nosso na nossa meta aqui ok se você gosta de programação é legal você conhecer o curso funcional se você faz o curso funcional é legal você conhecer programação ok se você faz os dois é legal você ter autogestão tem seu controle saber você mesmo gerir as coisas para você ok então aqui eu tenho tanto aqui o curso tem os módulos do estoque a primeira parte eu vou falar sobre o teu segundo que quer a partir do dia 28 de junho que é estoque para que serve estoque quais são os tipos de produtos do estoque são os quais são os tipos de estoque então a gente vai começar entrar em conceitos de estoque para que serve estoque que tem um estoque quais os tipos p a p i matéria-prima vários conceitos vários tipos de estoque né e tipos de produtos são e tipos de estoques você pode ter estoque de produto acabado você pode ter um estoque de terceiro você pode poder de terceiro é de terceiros em seu poder quando vai fazer uma manutenção então você tem todo esse controle separado até para parte lá na frente a esse pacote chama pacote de controladoria que estoque compras faturamento financeiro que a gente chama de quarteto são esses quatro primeiros depois em livros fiscais e contabilidade e gerenciais isso a gente forma um pacote chamado controladoria dentro do protéu se você conhecer isso daí você já tá bem bem legal no mercado aí porque você usa bastante esses módulos aí ok então vindo aqui a partir do dia dia 12 de julho né lembrando que essa data ela pode ser antecipada ou pós-antecipada tá mas é eu estou mantendo esse cronograma aqui com vocês então dia 12 de julho até 24 de julho a gente vai falar sobre cadastros cadastro de produto grupos de produto complementos de produto que é um dos corações de cadastro do sistema também cadastro auxiliares que são cadastro auxiliares roger unidade medida vou chamar até auxiliares aqui fornecedor cliente outros cadastro de localização de locais de estoque porque isso porque como é um sistema modular que tem um sistema modular ele não é só estoque pronto não né estoque aqui conversando com compras conversando com financeiro conversando com faturamento então ele eles se conversam e você pode ter se o usuário tem permissão você pode ter no mesmo menu dele vários módulos juntos então quer dizer esse é o sistema modular do proteus essa inteligência você vem por uma função se cria um menu novo você tem todos os acessos que você quiser ter nesse sistema desde que você tenha permissão ok então eu chamo de cadastro auxiliares descendo aqui a gente tem tipos de movimentos documentos de entrada documentos de saídas transferências e produção eu vou falar um passo a passo de cada tipo de documento como ele se comporta um sistema o que para que serve o que que é uma transferência o que é uma produção lembrando que na parte de produção não vou falar exatamente sobre produção vou dar uma pincelada sua produção porque em produção a gente vai falar sobre pcp na planejamento controle de materiais tá lá na frente que a gente vai fazer esse controle da produção então é porque envolve muita coisa lá na frente mas eu preciso falar um pouco de produção por compra você pode comprar produtos para fazer a produção ok então em agosto a gente vai ter inclusão de saldo de saldo eu vou começar a falar sobre saldos de estoque que são saldos de estoque para que que serve um saldo de estoque como se consultar um saldo de estoque quais os conceitos de entrada do sistema quais os conceitos de saídas do sistema ok então a gente vai falando bastante sobre isso daí em agosto meados para final de agosto aí eu tenho avisos de quando recebo a mercadoria que que eu tenho que fazer o aviso de recebimento tem um pré-documento de entrada o que é um pré-documento de entrada é quando chega uma nota fiscal fiscal confere a nota entra para o estoque para o almoxarifado o almoxarifado vai falar olha conferir a mercadoria está certo devolve para o fiscal a parte fiscal vai olhar e vai começar a classificar a nota ok então depois que classifica a nota aqui são movimentados todas as rotinas do sistema dando uma pincelada é uma antecipada para você entender um pouco mais do produto então aqui eu tenho é transferências movimentação interna movimentações internas e transferências internas também então quer dizer em setembro a gente começa a falar sobre transferências sobre movimentações internas o que que é uma movimentação interna porque quando se usa uma movimentação interna você tem todo esse processo aí então você quer leigo é iniciante esse curso vai caber certinho para você é o que a vez você gastar fortunas fazendo um curso aí você vai ter uma postilha eletrônica que vai estar acesso vitalício é se vai ter toda a informação disponível para você de outurnamente ok então aqui a gente vem eu tenho setembro eu tenho conceitos de saldos a gente vai começar a falar sobre saldo que que é saldo estoque como que ocorreu esse salto de estoque que é um poder de terceiro custo de entrada inventário ok essa parte de movimentação e saldos de estoque você vê que o curso ele tá passo a passo montadinho para você desde a entrada até a correção de seus saldos que que é um custo então em outubro a gente vai falar sobre custo que que é um custo que esse conceito de custo dentro do sistema que que é um custo médio que é um cardex que é um fechamento de estoque que é a ficha de estoque então você vai ter sobre a parte de custos no sistema tanto é que o módulo de estoque no proteu chama estoque barra custos tá então ele que vai integrar muita coisa dentro do sistema como sistema integrado modular ele ele vai integrar muita informação de pcp de compras faturamento financeiro da produção então muita coisa legal né então se a gente for pegar todos os módulos aí tem bastante material para a gente fazer eu já tô com mais de 360 vídeo-aulas compras então todos esses módulos que eu vou lançar é até o final do ano pretendo lançar quatro módulos quatro módulos tá estoque compras faturamento e financeiro e eles vão andar em paralelo porque quando eu cadastro um fornecedor eu não preciso cadastrar para o estoque eu posso cadastrar em compras para ele fazer é um documento de entrada para abastecer estoque então estoque está abastecendo abastecido por aqui mas eu posso cadastrar hoje o fornecedor também aqui o produto aqui também estoque porque com o sistema integrado é a mesma função mesma funcionalidade está dos dois lados do sistema muito legal isso daí se você não conhece o proteu você vai entender muito bem que eu tô falando sobre entender ele por dentro mesmo entender como ele se comunica então aqui eu tenho a parte de fechamento de estoque que depois de tudo isso vou fazer o que eu vou fechar o estoque para fazer virada de saldo lembrando nesse curso 1.0 estoque sem complicação 1.0 nós não vamos falar de fechamento de estoque vou dar uma pincelada sobre fechamento de estoque e depois a gente vai conversar mais para frente sobre virada de saldo como você conserta saldo o que é esse inventário para você consertar esse saldo ok mas você consegue a partir desse curso da aula 36 aqui conseguir fazer um fechamento de estoque com pouca ajuda aí do da nossa comunidade que você sendo assinante aqui ou comprando o curso a bolso você vai estar dentro dentro de uma comunidade que vai ter centenas de pessoas para poder passar informação e você começar a trocar experiência que o nosso mercado a melhor coisa é o network é a troca de experiência ok então aqui é relatórios em outubro dia 18 de outubro eu coloquei relatórios mas que relatório você decide ok porque existem vários relatórios dentro do sistema não vou ficar aqui passando vários relatórios dentro do sistema como eu falo na parte de programação que também não vou passar todos os comandos e funções poderia fazer isso até 5 mil comandos e funções leia a bíblia lá com as funções e coloco aqui no sistema mas esse não é intuito o intuito é que seja uma coisa que traga resultado para você se eu fizer só a função não não resolve nada a mesma coisa falar estoque eu tenho relatório de cadastro de clientes de fornecedor de saldo de estoque o que vocês querem ver então nessa aula quando chegar nessa aula vocês vão colocar embaixo nos comentários você sabe que aqui a gente tem tudo tem comentários então nos comentários destas aulas não só desta mas de qualquer aula você pode colocar um comentário uma dúvida que eu posso trazer um material complementar a gente pode tentar te ajudar da melhor forma possível se o meu grupo nossa comunidade não conseguir eu vou tentar buscar informação você não vai ficar sem a informação necessária para você fazer o básico do seu estoque então esse curso é para quem quer aprender o básico do sistema não é para quem está avançado dentro do sistema avançado nesse sistema a gente pode ter um pouco mais avançado para frente se você quer fazer só um bloco K eu não tenho aqui o bloco K ainda porque eu preciso de toda essa história todo esse movimento para você poder chegar a fazer os livros fiscais o ECD todas as ferramentas fiscais que são necessárias e também nem serei estoque serei em parte fiscal você vê que bacana né gente como ele se comunica como ele é integrado e você precisa entender como que funciona essa orquestra dentro do sistema você cadastra produto fornecedor gera pedido de compras entre o pedido de compras gera documento de entrada alimentação do estoque faz um faturamento daquele pedido de venda faz um faturamento documento de saída uma NFE uma NFC faz vai baixar seu saldo aí você vai ter o seu custo médio cara é muito bacana então se você entender você vai ter esses quatro pacotes básicos esse estoque sem complicação a série sem complicação estoque sem complicação compras sem complicação quer dizer estoque sem complicação compras sem complicação faturamento sem complicação e financeiro sem complicação você já deu um grande passo aí para você se tornar um mini já na parte funcional ok então quando eu coloco aqui abaixo agora seu mapa mental e acompanha a liberação das aulas conforme esse cronograma aqui né esse cronograma nosso lado aqui então este mapa mental que seria seria este mapa mental que você pode baixar e ver todas as aulas que estão aí disponíveis é legal né porque aí você pode acompanhar toda a informação do jeito que você quiser o mapa mental ok lembrando que eu falei das datas posso antecipar algumas aulas eu posso postecipar algumas aulas vai depender do meu conteúdo mas tem que terminar até meados de outubro ok esse é meu compromisso com você e por isso eu estou colocando data então estou fazendo cronograma e eu quero que estoque ande junto com compras que ande junto com faturamento que ande junto com financeiro eu pensei antes eu vou fazer um curso só de estoque não não tem muito finalidade é legal você correr em paralelo com todos eles ok principalmente porque existem cadastros que são básicos e são auxiliares para todos eles como clientes como fornecedores como tes que é um outro coração do sistema que é tipo de entrada e saída e por aí vai ok te vejo dentro do curso até mais